Hoje o Bastidores veio até São Luís do Maranhão pra conferir uma festa junina E não é qualquer festa junina não É a segunda edição do São João da Thay Um evento beneficente organizado pela Thaynara OG Eu já cheguei super santo pra poder aproveitar os preparativos Estou aqui conferindo o ensaio da quadrilha da galera Eu também vim pra garantir a minha hashtag Eu fui, eu tava Hoje rola Snapchat, Instagram, Youtube, produção de eventos, atriz, apresentadora Falta alguma coisa na sua lista? Não sei, só falta cantar Me conta, São João da Thay Segundo ano, cada vez maior Melhor, mais legal O time que vem esse ano a ser excelente Os convidados também super animados E o principal que é o público E a gente vai fazer uma brincadeira esse ano da quadrilha Que eu vou casar com a Pabllo, né? Aí vai ter toda aquela polêmica, confusão Então tá tudo assim Um espetáculo com início, meio e fim E eu tô assim na maior expectativa, ansiosa Eu acho que vai ser bem divertido Eu sou apaixonada por outro Vixe, referida, tá rapidinho Tá na cara pra fazer comigo até agora Vocês já sabem o que vocês vão fazer Acho que vai ter umas surpresinhas aí Eu sei que uma galera vai ser o noivo O outro vai ser a noiva E o noivo não quer casar Vai ser uma loucura Tainara Oliveira Gomes Você aceita casar-se com Pabllo Rittar? Com a Pabllo não, 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 não Não aceito não É outro noivo Gente, peraí, peraí Mas com Anderson, sim Com certeza, claro Pra onde tá atada Vocês aceitam casar entre vocês três? E você vai ser coroinha, é isso mesmo? Sim Você que é uma pessoa religiosíssima Total Olha pra mim, gente Olha pra mim Não, mas eu vou ser coroinha no casamento que vai ter Obviamente a gente vai estar se divertindo Então acho que na hora eu vou estar, ó Vai, na hora vai Pula um, pula no outro Pula a fogueira, ai 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 Olha a cobra, eu vou olhar e vai vir mesmo E vai ser ótimo Muito bom se divertir Trazer o pessoal pra cá Cantar E no fim de tudo ainda ajudar as pessoas Tem coisa melhor, Mano? Se divertindo ajudar as pessoas, é bapho Esse ano, a gente escolheu ajudar a instituição APAE daqui de São Luís Porque eles precisam Eles já tem um projeto Pra reformar e ampliar a escolinha Então eles precisam de um pontapé inicial Que vai ser dado Com fé em Deus Com São João da Thay É um evento incrível Tanto pra cultura maranhense Quanto pra essa instituição Porque une a solidariedade Com a nossa cultura Agora a gente vai fazer uma mágica A gente vai se arrumar muito rápido Como vocês nunca viram antes A gente vai tampar essa lente E quando a gente descobrir A gente vai estar assim Plena, linda Você faz o toque da mágica? Faço Um, dois, três e Um, dois, três e Que ru! Tcharam Olha, nunca vi produção tão rápida Quanto essa nossa Eu tô aqui Eu acho que não tá nem cabendo No enquadramento meu look inteiro Aí do Metara Aqui de Índia Guerreira Do Boi de Mosque Daqui a pouco eu faço a entrada Então assim Deu um up, né? O São João do Maranhão Muita gente ainda não conhece É riquíssimo Muita gente não conhece O Bumba Meu Boi Então a gente tem que mostrar Realmente é uma festa Da amizade sincera Porque os cantores Que vêm se apresentar Vêm de forma voluntária Então eles têm uma paixão Pelo Maranhão Eles acreditam no projeto Eu tô feliz que o Multishow veio Pra lançar pro Brasil E pro mundo O nosso São João Cheguei e dobrei parada pra casar É incrível esse evento Essa ideia da Thay De fazer um evento imenso De mostrar um pouco do Maranhão Pro Brasil Que tá nesse tanto influenciador E de ajudar uma instituição E é óbvio A recepção do povo maranhense É incrível Esse povo daqui Sabe receber de um jeito Olha aqui Essa galera aqui atrás Eu não aguento Cop 10 aprovado Gente, ano passado foi grande também Mas esse ano tá surreal É uma energia sensacional Tá valendo muito a pena Não dá um orgulhinho de ver como já cresceu do ano passado pra cá Você começa a ver que a estrutura tá maior Que tem mais gente Que tem mais convidado É um orgulho do caramba, cara Porque ela faz com muito carinho isso aqui É total de coração, assim, sabe? Ela usa da influência pra fazer alguma coisa boa Pra ajudar as pessoas Thay é uma pessoa muito do bem Só sendo uma pessoa muito do bem Pra reunir tanta gente diferente Pra celebrar a cultura do Maranhão A cultura nordestina, brasileira E é tão diversa, né? Eu sou da Paraíba Então é diferente vir pra cá Porque tem a história do boi Tem a história dos sotaques O boi de matraca Tem personagens Então tem a Catirina, né? Os homens se vestem de mulher Tem o vaqueiro Hoje eu tô de vaqueiro E cada apresentação é um ato É muito rico E é muito legal quando uma região Respeita as suas tradições Então pra gente é uma honra Fazer o bem Conectar a música sertaneja Que conversa com tudo isso É muito legal mesmo Fala sério, Thaynara arrasou Porque assim, é uma festa Daí você encontra os amigos Faz um show legal Vê todo mundo Por uma boa causa Vem pro Maranhão Tem nada de ruim, gente Tudo de melhor, né? A gente encontra hoje aqui no São João da Thay A gente vem com todo carinho do mundo Eu vou cantar aí pra galera Pra botar a galera com coração Deixar a galera com coração Igual uma manteiguinha São João da Thay é coração derretido, gente Uma paixão de bolso literário Você é a júrieta e eu sou o bem Posso ganhar a hashtag Eu fui, eu tava? Com certeza, ó Eu fui, eu tava Eu entrevistei, eu agitei Eu fiz amizade sincera É isso aí, tu fez tudo Bastidores aqui Com multishow Eu quero que vire tradição No calendário maranhense Todo dia 28 Véspera de São Pedro Tem que ter o São João da Thay E eu vou tá aqui em multishow também? Com certeza Já tá no calendário de vocês A minha fé Mas já tá no jour